Bom pessoal, estou de volta com a série sobre o Bypass Gástrico, cirurgia bariátrica mais praticada do Brasil. E vim trazer um tema que muitos têm dúvidas, que é... A cirurgia bariátrica do tipo Bypass é coberta pelo SUS? É coberta pelo plano de saúde? E eu vou responder isso para vocês, mas só depois que vocês se inscreverem no canal e deixar aquele joinha para que o YouTube entenda que estamos entregando para vocês conteúdo de qualidade, evidência e sentido. Então a resposta não é tão simples, mas ela é direta. A resposta é sim. A cirurgia bariátrica está coberta tanto pelo SUS quanto pelo convênio. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, disponibiliza isso. O SUS disponibiliza isso. Os convênios têm que cobrir isso, segundo as diretrizes da Agência Nacional de Saúde. Porém, contudo e todavia, vou começar falando especificamente sobre o SUS. Apesar de estar disponível no SUS, existe, como para tudo dentro da saúde pública no Brasil, uma dificuldade de ter acesso a esse tipo de cirurgia. Pois, além de ser uma cirurgia cara, é uma cirurgia que tem que seguir critérios muito rigorosos dentro da Agência Nacional de Saúde e que, dentro dos centros de obesidade especializados no Brasil, são praticamente 100% obrigatórios que você siga aquele passo a passo, beabá, que é começar indo para um posto de saúde. Nesse posto de saúde, você vai ser avaliado como um indivíduo obeso que tem indicação de cirurgia bariátrica. Relembrando rapidamente quais são as indicações de cirurgia bariátrica. Primeira indicação, cirurgia metabólica. Quem que é? Aquele indivíduo com obesidade em grau 1 e tem diabetes. Então, a cirurgia metabólica do tipo bypass, que é a cirurgia praticada para o controle do diabetes, é feita dos pacientes com, relembrando, obesidade em grau 1 e diabetes. Segunda indicação, pacientes com obesidade em grau 2 e outras comorbidades. Então, a lista, como falei no vídeo anterior, é imensa. Pressão alta, diabetes, apneia, esteatose, refluxo, depressão por estigma social e outros. E para todos os pacientes que têm obesidade acima do grau 3, que é o IMC acima de 40. Se você não sabe o seu IMC, que é o índice de massa corpórea, sugiro que você vá ao Google ou dentro do site da Medicina em Foco e calcule lá. Colocando o peso, dividido pela altura, já vai jogar para você qual é o seu IMC. E aí você já pode partir para o posto de saúde dizendo, olha, eu tenho indicação de bariátrica, eu quero ser acompanhado. Lá do posto, eles vão te referenciar para os centros especializados em obesidade. Em São Paulo temos diversos, temos o centro do HC, Hospital das Clínicas, da Santa Casa, temos o centro do ABC, da Unifesp, enfim, existem inúmeros centros, mas a fila é muito grande. Então, se você tem desejo de realizar a bariátrica pelo SUS e não tem condição de partir para um plano de saúde ou entrar dentro de um processo de fazer a cirurgia privada, não que exista a cirurgia. Porque se você tem as comorbidades, se você tem o problema que é a obesidade, você vai se beneficiar muito dessa cirurgia, por mais que demore 2, 3, 4 anos para chegar lá. Mas a persistência é a chave do sucesso para tudo na vida. E eu tenho certeza que você, se persistir, vai vencer e vai conseguir fazer a sua cirurgia. Agora, falando especificamente dos planos de saúde, existem regras que devem ser seguidas também. Os planos de saúde que você tem há menos de 2 anos e não tem acordo ali dentro, certamente você vai começar um processo para fazer a cirurgia bariátrica e vai se frustrar. Por quê? Porque a ANS exige que você tenha um tempo de acompanhamento de obesidade de no mínimo 2 anos para configurar a falha do tratamento clínico e assim você poder realizar a cirurgia pelo plano de saúde. Então, se você acabou de contratar um plano de saúde e disse, nossa, agora eu vou conseguir fazer minha cirurgia, graças a Deus. Cuidado para ler bem seu contrato, cuidado para falar muito bem com seu corretor e ligar, inclusive, dentro do seu plano para saber, opa, a minha cirurgia bariátrica está coberta e eu estou fora de carência para ela. Porque é muito frustrante para o paciente começar todo um processo de fazer a cirurgia bariátrica e bater na trave porque o plano está em carência. E isso pode acontecer e acontece com relativa frequência, porque muitos planos de saúde, principalmente os planos de saúde que são verticalizados, eles acabam levando você muito ao pé da risca em relação a isso. O que muitas vezes, a meu ver, é errado. Porque o paciente que vem buscar bariátrica, ele não engordou há seis meses. Ele não engordou há um ano. Usualmente, ele está fazendo o tratamento da obesidade faz tempo. Então, isso a gente colhe onde? Na conversa clínica, na conversa com o médico. O médico vai te perguntar, há quanto tempo você está lutando contra a obesidade? Você já usou remédio? Você já colocou um balão? Você já tentou fazer o básico, que é comer melhor, fazer exercícios e está falhando? Então, não haveria necessidade para esse paciente que é falhado a terapia clínica e que a gente consegue trocar essa informação com o paciente. Ele não tem necessidade de esperar dois anos para operar. Ele tem que começar o acompanhamento multiprofissional e partir para a cirurgia, porque ele já tem a falha de tratamento clínico. Agora, qual que é o passo a passo para quem tem plano de saúde realizar uma cirurgia bariátrica? Então, eu vou falar o mínimo e vou falar os extras. Qual que é o mínimo? Você precisa realizar os exames preoperatórios que devem incluir 1. Uma endoscopia, um ultrassom de abdômen total, avaliação de endócrino, nutri, psicólogo e cardio, exames cardiológicos, preoperatórios e laboratoriais. Isso tudo para identificar todas as comorbidades que você tem de maneira adequada e para que o ato anestésico seja seguro. Agora, vamos falar dos extras. O que mais, doutor, você acha que é pertinente a gente fazer no pré-operatório de uma cirurgia bariátrica? Bom, eu acredito que antes de partir para qualquer procedimento médico, existe a necessidade de você ter ciência de absolutamente toda e qualquer patologia que possa estar ocorrendo dentro do seu corpo. Então, o que é mais além da endoscopia, do ultrassom de abdômen total, dos exames de sangue, dos exames cardiológicos e dessas fato avaliações, muitas vezes eu peço. Então, número 1. E esse aí, essa na verdade é uma das coisas que meus pacientes menos gostam de fazer, que é a famosa PH-metria e manometria. Manometria, que consiste em um exame para avaliar o funcionamento do seu esôfago. Isso serve para quê? Para ajudar a gente a escolher a técnica mais adequada. Claro, vai fazer um bypass? Normalmente não é necessário. Mas, por exemplo, se você faz um sling com algum distúrbio esofágico ou tem uma hipotonia de esfíncter severa, você vai ter mais chances de evoluir com refluxo. Então, é um exame que te ajuda. E a PH-metria avalia até onde sobe esse ácido e se ele sobe. Então, pode e deve ser feita para ajudar a escolher técnica, principalmente quando temos dúvidas em qual indicar. Número 2. Eu gosto muito, muito, muito de fazer ultrassom da tireoide. Já identifiquei nódulos cancerígenos em alguns pacientes em pré-operatório de bariátrica, porque a obesidade é um fator de risco para o câncer de tireoide. Inclusive em homens, já identifiquei em homens. Então, assim, tem que fazer o ultrassom de tireoide. Não tem jeito. Gosto muito de ver como que está o fluxo venoso nas pernas, ver se está tudo bem, se não existem varizes mais importantes, para eu dar alguma orientação extra ali dentro da proflaxia de trombose. E, além disso, se o paciente for um pouco mais idoso, eu acabo pedindo também o ultrassom de duplas de carótidas. Por quê? Porque ali podemos identificar estenoses, placas ateromatosas que podem causar um AVC durante uma ternestésica. Então, esse tipo de exame tem que ser muito bem indicado quando tem a necessidade do paciente mais idoso. Lembrando que hoje, bariátrica pode ser feita até os 70 anos. Veja só. Então, muitas vezes, sua vovó pode ter uma indicação de melhorar a qualidade de vida com uma cirurgia bariátrica. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. E se curtiram, deixem o joinha, inscrevam-se no canal, porque nos ajuda bastante. E sigam para ver mais vídeos da série bariátrica Bypass.